Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e Andorim anil para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa e Andorim anil para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. O pardal encontrou casa e Andorim anil para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Amém. Amém.